O homem foi detido depois de esfaquear o padrasto, quando tentava travar uma discussão violenta com a mãe. O caso aconteceu no café da família, em Lisboa. As discussões e a violência eram frequentes entre o casal, segundo apurámos, mas não havia queixas formais de violência doméstica. Perante mais um episódio, o filho da mulher alega ter decidido intervir em defesa da mãe. O caso violento aconteceu no café da família, no areeiro, em Lisboa, na noite de quarta-feira. Por volta da meia-noite, o filho agarrou numa faca e esfaqueou várias vezes o padrasto. Golpes que atingiram a zona lombar, a zona dorsal e a zona abdominal. Dadas as circunstâncias do caso, os meios de socorro foram acionados e o padrasto, de 42 anos, foi assistido no local, mas acabou por ter de ser transportado para o Hospital São José, em Lisboa. Devido aos graves ferimentos. O enteado, alegado autor das facadas, permaneceu no local e, confrontado pelas autoridades, assumiu o crime e foi detido. Deverá ainda hoje ser ouvido em tribunal para conhecer as medidas de coação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho